... dos reitores, que deve ser uma preocupação, com certeza, de toda a casa. Neste momento, chamamos para uso da palavra, ele que é coordenador da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar desta casa, em Torchu, PSB, Rio Grande do Sul, por tempo de dois minutos. Senhor presidente, deputado João Daniel, quem saúdo, por extensão, os colegas parlamentares, estimado povo brasileiro, venham a esta tribuna para fazer alguns registros. O primeiro, hoje, dia 21 de setembro, dia da árvore, início da primavera, é também a data que há 98 anos atrás foi escolhida para ser o dia da fundação da cooperativa de crédito Sicredi Vale do Rio Pardo, que funciona quase um século, está caminhando para o século, há 98 anos, em Santa Cruz do Sul, na região do Vale do Rio Pardo, contemplando os sindicatos de Santa Cruz, perdão, os municípios de Santa Cruz, Rio Pardo, Veracruz, Sinimbu, Herveiras, Benão Soares, Vale Verde, General Câmara. Parabéns, cumprimentos a tantos que construíram essa história, em nome do atual presidente Heitor Álvaro Petri, seus conselheiros e colaboradores. Sicredi, continue construindo, incluindo e desenvolvendo as nossas comunidades. Parabéns, portanto. Por outro lado, acuso também o recebimento da OCB, com uma correspondência assinada pelo seu presidente, Márcio Lopes de Freitas, na defesa do programa do PAA. Extrema importância para a agricultura familiar e para a segurança alimentar do país, escreve o presidente. 5 mil organizações de agricultura familiar venderam sua produção para o programa, mais de 400 mil agricultores e suas famílias beneficiadas. E, diante disto, senhor presidente, o senhor também, como integrante da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, estivemos hoje na CONTAG, num importante debate, evento significativo com a participação das federações do país inteiro, discutindo entre os deputados da Frente e os senadores o orçamento de 2018. É urgente esta casa aqui se debruçar sobre esse tema, não só na CMO, mas em todas as esferas de debate, afinal de contas, ali está inserido o programa aquisição de alimentos, a merenda escolar, a assistência técnica e extensão rural, a reforma agrária, os recursos para os agentes públicos, para os atores públicos, a exemplo do INCRA, fazerem as políticas públicas andarem nesse país. Se falarmos só do PAA ou do PNAE, vamos nos lembrar das escolas, das creches, dos asilos, dos hospitais, que consomem esses produtos, que são produzidos pelos produtores organizados em associações e cooperativas, que são os fornecedores. Esta gente fez investimentos para que pudessem produzir. E, para concluir, presidente, eu queria dar só o exemplo de uma pequena cooperativa do município de Passo do Sobrado, no Rio Grande do Sul, que, assim como tantas outras e tantos outros exemplos, essa cooperativa foi criada por agricultores, presidida por uma mulher, para organizar a produção, financiaram irrigação, financiaram também um veículo para reunir a produção, fazer o transporte do mesmo, viabilizando o programa. E, portanto, se esse assunto não evoluir, nós vamos ver o final do programa. Esses agricultores não vão ter, e para quem vender, essas escolas, essas creches, não vão ter mercadorias para fornecer aos seus beneficiários. E, portanto, esse tema, com certeza, precisa de uma solução urgente por parte do governo, para que o orçamento de 2018 não fique acéfalo, não fique sem recursos, e que os programas que levamos duas décadas para construir não acape. Faço aqui o apelo ao governo, em especial à Casa Civil, onde também estivemos ontem debatendo esse assunto, em nome da Agricultura Familiar, do Desenvolvimento Rural, da Assistência Técnica e da Extensão Rural. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Saguas.